Gente, deixa eu explicar para vocês como é que está aqui agora a final do derby Era dez duplas aqui, dez duplas se apresentaram na quarta rodada Só é cinco vagas, é o primeiro lugar com sete mil e dezoito mil para dividir para quatro vagas E na rodada dos dez, na quarta rodada, só apenas três vaqueiros fizeram fazer valer Só três fizeram fazer valer E agora, vai voltar aí o restante, os sete vaqueiros vão voltar para continuar a rodada aí Que são duas vagas de quatro e quinhentos, quatro e quinto lugar valendo quatro e quinhentos E ficou aí o primeiro lugar com sete, mais duas vagas de quatro mil e quinhentos Quarta rodada agora começou com sete vaqueiros, a gente vai acompanhar aí Para ver o que é que vai se suceder aí, vamos buscar agora duas vagas de quatro mil e quinhentos, galera Os três que fizeram vão esperar terminar a rodada para concluir a final da disputa Galera, naquela rodada lá que eu estava no centro para vocês, desceram os sete, só quatro tem que fazer valer Certo, agora está voltando os quatro aí, é o Zé Barreiro, o Nego Edson e o vaqueiro Brocóió, né, que tem que ficar na rodada Eles quatro aí estão buscando aí agora, acho que tem o Jefferson Nuno Eles quatro estão buscando aí as duas vagas, agora acompanha com a gente aí É Roxinho, Jefferson Nuno, Brocóió e Nego Edson buscando aí as duas vagas que restam agora Quarto e quinto lugar Aleluia Bocações, a Xixá Tocantins para o Luiz Gonzaga, que brilheu o vovão E vem para completar a rodada, Zanga Averda Aí aqui a pessoa ensinando o Caprinha, ele vai na caldo do Boi, vai para completar a rodada, cantando a volta do Ligua, é justo Aí vai aqui a pessoa ensinando para completar a rodada, Caprinha, trancada, direito, vai vai Todos os quatro quiserem voltar para mais uma rodada aí Coitada Nego Edson que acabou que autorizou, representa a Balaíba, começou a captar o agropecuário, é Iaras Cavalense Nego Edson montando a turmalina, bolo Bruno Silva ao seu lado, virou a primeira vez Vamos lá, Gordolove aqui pela agora, está valendo O Boião é preguiçoso, o Garroté é preguiçoso Está valendo, está valendo, está valendo, está valendo, vai vai Aí o Cavaleiro, o Nego Edson desfilando, ele monta de mal, torna ali na bolo Bruno monta a Valentina, se ver o agropecuário, é Iaras Cavalense, começou a Balaíba, a Capau Nego Edson, trancada, cair no lado Tão bem Vem que a pessoa completando a rodada Aí vai o Routinho ensinando o Caprinho, que é a meta da estrela do senhor Tranca na mão, caimou, e o Boi desequilibri cai Dois fizeram, um perdeu Perdeu, e está tudo na mão do Japão Colocando, volta pra nós na rodada Já fica ligado aí Já fica ligado, os três que fizeram Vai voltar, retorno na frente, chega no quebra, virou a primeira vez Bora, bora Ele tem a obrigação de botar pra botar pra uma nova rodada Capassar ligado Vai voltar novamente, ele vem pra completar a rodada Ele quer crescer da Grupo Nome 10, Zezé Russo Aqui, Chata Matrins, aqui tem que botar o Patrinho Escozada Dois fizeram, tem que botar pra botar Se perder, tá classificado Vai descendo o Caperson Nunes 3 fizeram O que já falaram aqui Fica 3 mil para cada São 12 mil que estão em jogo Galera, ficaram aí, tinha duas vagas aí Na quarta e quinta lugar pra serem disputadas Na rodada colocou Jefferson, Roxinho e Nego Edo E os três entraram em acordo pra ficarem Vagas iguais aí no quinto lugar Com 3 mil cada E agora é a disputa do primeiro, segundo e terceiro Colocado da categoria Derby E agora é galera Roxinho, Rui de Banho, Jornei Rochadê, Alex Silva, Ingrid White E a parte canadã do Tcherno Henrique de Janeiro São 50 e 30 Aplicando Jack, Edgar, Vitória Isis, Grupo Nome 10, Bezerros, Pernambuco e Achichá Tocantins Agora são três Campeão, reservado e terceiro colocado O Paraibano Valtrexá, GV na pista agora E presentando o Colômbio Rosário, disputando o campeão Reservado, terceiro colocado Informando que hoje, Bruno Temos disputa da categoria Jovem, Menino, Categoria Master, Regional e Amador Amanhã fica só aspirante profissional Na pancada Tudo certo, Valtrexá, GV Ema 6 Ema 6 é a produção do T6, Sanefista agora Vamos, vamos, vamos Retirado pelo Valtrexá, GV E presentando O Kevin Saldão E presentando o Colômbio Rosário Quanto o Sertão da Bahia, vem aí Retorno Volta agora João Augusto No Alain Na quarta semana de Más, Campo Grande Pártir, Vanegino, 300 mil Autorizou já nessa o João Augusto, vai trabalhando, controla Vem, vai ali, vem com ele Retorno Retorno aí A bola que é cria Lá do Grupo Aliança Representa só do Jorginho Carvalho, Livaldo Barra, Grupo Aliança Bora, bora Tá tudo certo agora Bora, bora Uma vez Trabalho pelo Bruno Silva Tá tudo pronto agora Rotada Quem vai decidir o campeão reservado e terceiro colocamos agora Bruno, o preso que a gente tem pra apoiou Passou a volta que eu depoou pra apoiou Donzão, vai ser a grava e segura Olha o boi Com direito a capa e tudo Acabou Vem, Valter Xavier Vem, Valter Xavier Vem, Valter Xavier Vem, Valter Xavier Está tudo pronto agora O Lanterna Verde vem aí Bora, vambora O Brasil Valter Xavier Vem, Valter Xavier Reservado, campeão brasileiro O Brasil Valter Xavier Vem, Lá para cá Vem, Valter Xavier Vem, Valter Xavier Vem, Valter Xavier E quebrou o camisão A mão Pega no pé clara Olha o boi Chegando agora aí João Augusto Olha o boi Volta agora na rodada e colocar o boi para voltar para mais na rodada E o futuro prefeito rei de Paquejano de Campo Grande, Paquevano e Vino Está tudo certo para ele agora, a produção no perigo verde que é Strykof10 A sua foto no campo do gol, já que é o João Augusto, está trabalhando em controlo Já se para a faixa, já se para a faixa, segura João Olha o boi Você é adotado aí, Paque? Todos os três que se apresentaram, validado o seu boi, ok? Ok Os senadores pelo Fladerinho do Gado, vambora, 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 vambora O 3-6-3-3 e Matete está na pista agora A produção está com você, rodada que vai decidir no campeão para sua volta no campo do boi Rodada que vai decidir no campeão, segura a volta no campo do boi Olha o boi Brasil Olha o boi Olha o boi Olha o boi Ainda aí, João É para tomar banho agora, João Depois do boi é longe, hein? Se apresentaram Está tudo pronto, vem aí o doutor Mastragarma Produzendo o nosso tema de Alagoas Bichosa Bruno, vem com ele Bracojulo, tratista, mano, trouxe o braconho Ele vem de lá pra cá Outro do Cagas, ele vai trabalhando em controlo Na porta, na cauda do boi Passou a porta, braconho Não parece a Bichosa Zero Com esse resultado fica na terceira colocação, Evan Takaimor 50-32 Brocoyot, Dondon, Mastercard, Bruno Silva, 3P Fire, Walter Fling Grupo Aliança Bichosa Alagoas Tudo certo com você Falta aqui a velha, anima 6 Vem montar, anima 6 Tudo certo vem, vandaria acionado, vambora E agora a disputa do campeão, que é reservado Ressão 2, só restam 2, agora É a Bahia A Bahia trouxe o Valtar Kavé Rodada que vai decidir o campeão Mas vocês vêm aí Peço uma falta da câmera do boi Valtar Kavé, vem com ele Os paraibanos que representam a Bahia É pra fazer valeu, Valtar Kavé Valeu, boi Ô Bruno Ele Só foi que eu me lembrei agora Ah Aí vem, Aragão Tá dançando, né? Pista liberada, pra você Vandaria vem com ele Aí vem, ah vem Perceb do sexto vai dar Altura de Oswaldo, que vem, precisa ata O americano Na sua própria representando o Alagoas Qanto Grande, vai segura Como esse resultado dos dois, que estavam na rodada Uma dupla validou, uma perdeu Fica com reservado o campeão Segundo lugar Que deixa tudo em ordem em casa Começa a mostrar os grandes resultados Classificou-se no Tom Roland Jack Lá em Sertânia Aqui, vai ganhar primeiro lugar do Devin Na égua e o Marceio do Jeremias Andar aí, meus apóstolos Que Deus abençoe Andar aí, que eu passo por volta Aquele parabéns do seu estado Junta seus grandes amigos E terá com seu irmão Eu queria agradecer a Deus A minha mãe, ao meu pai Agradecer a minha filha Que está aí, minha esposa E agradecer ao meu irmão Bater com ele é fácil demais E parabéns É uma satisfação Terá para você E só gratidão Por tudo na minha vida Que vem vindo nessa comunidade Tá bom Um momento de agradecimento Um momento de gratidão Um momento de agradecimento Deu certo para nós Junho Primeiramente, bom dia A todos Quero agradecer a Deus Por tudo Que ele faz na minha vida A palavra é gratidão Quero agradecer a Parlinho A minha sograva E ter falido esses animais Ter confiado no meu trabalho Agradecer ao meu irmão Agradecer ao meu irmão Que está aqui O meu estereiro Meu domador Meu, né Tudo Era Bélicar esse tipo Minha mãe, meu pai Minha família Meu filho Minha filha Minha esposa A todos A todos que estávamos torcendo A Eduardo Paixou A Jorge Nicolau E a todos que estávamos torcendo A palavra é gratidão A Névi Dada A Joels O Ija Ben é vaqueiro Casca de bala Está ali Casca de bala Ben Belmão Belmão Está lá No Puxinarrã Na Chitocena Todos A galera do Puxinarrã A palavra é gratidão A Bete Parari Adolgivã Que é desorganizador Do vaqueirado Adolgivã Atenção ao povo Adolgivã Atenção ao povo Adolgivã Parabéns Que é um greve Merde 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 É É Alegra de dar Uma boiada Excelente Que todo mundo viu A pista Extraordinária Então parabéns A todos Aqui Parabéns Por essa vaqueira E é um obrigado a todos Alegra de dar uma boa Alegra de dar uma boa Alegra de dar uma boa